Olha, quando o Cresce-Coffest, a norma técnica da BNP foi lançada, 14.053, ela veio com a inferência estatística, o Cresce-Coffest foi contra, porque ele achou que isso era muito complexo para ele. Deixa eu te falar, a inferência estatística é realmente o método comparativo mais robusto. Você pode fazer avaliações de imóveis pelo método comparativo, por fatores ou por inferência. O que é isso? O que é o valor de mercado de imóveis? O valor de mercado de imóveis está relacionado com o quanto o mercado deseja pagar por aquele imóvel. É isso. Isso é a definição de valor de mercado. Quanto que o mercado está disposto a pagar? E como é que eu descubro isso? Eu vou até o mercado, eu pego uma amostra de vários imóveis que sejam anunciados para venda, ou vendidos recentemente, eu vou pegar o preço desses imóveis, às vezes 15, 20, 30 imóveis, tirar uma média? Não, não é isso. Se eu tirar uma média, você é desleal, porque tem imóvel mais bem localizado que o outro. Tem imóvel com padrão de acabamento melhor que o outro. Tem imóvel no estado de conservação melhor que o outro. Tem imóvel que tem mais vagas de garagem do que o outro. Tem um apartamento que está num prédio com estrutura de lazer melhor que o outro. Então eu não posso ir no mercado? A filosofia é essa. Ir para o mercado buscar o que o mercado está praticando em termos de preços, e inferir esse valor no imóvel que eu estou buscando o resultado dele. Então nós temos que usar um tratamento, ou por fatores, ou por inferência estatística, para inferir essas diferenças e achar o valor do imóvel que eu estou buscando. O método de fatores é o método menos robusto. O método de inferência estatística, esse que o Cresce confesse briga contra, é o método mais robusto, mais preciso. Por quê? Na inferência estatística, eu uso um software de inferência, se os cálculos são muito complexos para se utilizar planilhas, tem pessoas que usam, mas não obtêm todos os resultados necessários. Então você usando um software, existem dezenas de parâmetros estatísticos que são liberados pelo software. Desses parâmetros estatísticos, 13 precisam ser validados. Precisam ser validados. Então se eu pego uma avaliação de imóveis, por exemplo, eu pego um laudo de avaliação que alguém fez, eu não conheço o imóvel, eu não fui lá, não fiz a vistoria, não olhei a pesquisa, eu pego o laudo. Eu não vou olhar o resultado. Sabe o que eu faço? Eu vou ver os 13 parâmetros naquele anexo ali do programa. Se os 13 parâmetros estão perfeitos, eu sei que o resultado está ao cá. Agora, se um ou mais desses parâmetros não está perfeito, eu já sei que o resultado não está legal. Então se está tudo perfeito, eu assumo que aquele laudo está ok. Se não está perfeito um desses 13 parâmetros ou vários deles, aí eu tenho que fazer a minha avaliação para saber o valor de mercado desse imóvel. Então a diferença estatística é uma estatística mais robusta, mais precisa. Eu consigo confirmar o trabalho que eu estou fazendo com a diferença estatística. Olha só, tem um parâmetro chamado coeficiente de determinação. Ele vai de 0 a 1. Então, por exemplo, um coeficiente de determinação de 0,85 significa que 85% do resultado que eu obtive é explicado pelas configurações que eu utilizei na minha amostra e nas minhas variáveis, ao passo que 15% podem ser explicados por imóveis que eu não usei na minha amostra e por variáveis que eu também não usei na minha amostra. Mas, professor, isso é mágica? Como que o software pode falar que 15% do resultado é explicado por coisas que você nem botou no trabalho? Não é mágica, é estatística. O pessoal, a estatística, hoje, ela é aplicada em todos os lugares de sucesso. Não tem como a gente sair da estatística. Então não tem como brigar, não tem como ser polêmico isso. Influência estatística tem que entrar no hall de metros de todos os peritos avaliadores. Quando eu fiz engenharia há muitos anos atrás, e eu me formei em 1990, eu tenho 32 anos de graduação, aconteceu um episódio na minha aula de estatística, que a gente faz logo lá no início. Esse episódio tem quase 36, 37 anos que aquilo aconteceu, mas eu lembro até hoje. Primeira aula. Eu sempre fui cacheão, sentava na frente. O professor começou a falar sobre estatística. E ele falava que estatística está por trás de tudo na vida. Quantas pessoas vão nascer naquele ano? Quantas do sexo masculino? Quantas do sexo feminino? Quantas pessoas... A altura que as pessoas vão atingir na fase adulta? Quem vai ficar careca? Quem não vai ficar careca? Quantos filhos cada um vai ter? Com que idade vão morrer? A estatística é tudo. Quantas vão ter determinada doença? A estatística é tudo. Na vida. Aí o professor falou o seguinte, eu prestando atenção, né? Só uma coisa não é estatística. É a morte. Ele falou isso com entonação, né? Só uma coisa é certa, não é estatística. É a morte. Todos morreremos. A hora que ele falou isso é a morte, com aquela entonação, eu muito que achou, eu não entendi. Eu falei, o que é professor que não é estatística? Ele olhou pra mim com o olhar, né? Me empreendendo. A morte! Ele achou que eu tava zoando dele, mas não. Eu realmente não entendi. Depois eu procurei o professor, o professor, desculpa. Se o senhor entendeu mal, tal. Eu, muito que achão, né? Tinha que me desculpar com o professor. Eu tô contando isso pra vocês porque realmente a estatística é tudo na vida. Hoje, as grandes empresas, as empresas que crescem, as empresas que prosperam, elas usam estatística. Eu trabalhei na Ambev. Ambev, a Ambev usa estatística pra determinar onde ela vai construir uma fábrica. Ela usa estatística pra determinar se ela lança ou não um produto no mercado. Ela usa estatística pra saber se o pacote que ela vai botar no mercado tem só seis garrafas ou doze garrafas. Você lembra, não sei se você lembra, não sei qual a sua idade. O pessoal mais velho vai lembrar. A gente comprava pacotes, né, de lata, de cerveja, de 24. Não tinha um pacote menor. Você queria só seis, você tinha que comprar 24. Aí, trabalho de estatística, trabalho de mercado, passou pra doze, e hoje você acha até seis. Enfim, é isso. O sistema de saúde da Inglaterra, agora com a questão do Covid, que aconteceu com a gente ano passado, o sistema de saúde da Inglaterra foi tido como um dos melhores do mundo. Só que eles trabalham muito em estatística. Eles sabem com dois, três anos de antecedência onde eles precisam contratar médicos. Eles já começam a formar os médicos e contratar. onde precisam de enfermeiros, quais as doenças que vão acontecer, compra de medicamentos. Então, tudo na vida é estatística. Não tem como a gente fugir. Só tem uma coisa que não é estatística, que é certa, que é a morte, como esse meu professor falou. Então, não adianta ter polêmica com relação a isso. A gente precisa entender de estatística. E a grande questão é a seguinte, estatística ela é complexa, por natureza é. Só que você precisa aprender a estatística da avaliação de membros, só aquilo que você vai usar. Eu ensino no meu curso o que você precisa usar. Então, vou lá. Deixa eu te dar um exemplo. O que é uma correlação parcial? Eu ensino no meu curso. Sabe o que é uma correlação parcial? Quando eu tenho... A correlação parcial sempre acontece entre duas variáveis. E ela não pode ser maior que 0,80 entre duas variáveis. Se duas variáveis tem a correlação parcial acima de 0,80, está errado, eu tenho que refazer a avaliação. E o que significa isso? Porque elas estão muito relacionadas. Elas querem dizer a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Eu coloco duas variáveis, localização e padrão de acabamento. Localização, bairro regular, bairro bom, bairro ótimo. Padrão de acabamento, regular, bom e ótimo. E essas variáveis, depois que eu faço a avaliação, dão uma correlação parcial elevada entre elas. O que significa? Elas querem dizer a mesma coisa. Por que querem dizer a mesma coisa? Todos os imóveis do bairro regular têm padrão de acabamento regular. Todos os imóveis do bairro bom têm padrão de acabamento bom. Todos os imóveis do bairro ótimo têm padrão de acabamento ótimo. Eu tenho duas variáveis que querem dizer a mesma coisa. Bastaria usar uma delas. Então, o programa me der essa informação, eu tiro uma delas. É isso que eu faço. Ou então, eu vou na minha amostra, eu busco no bairro regular imóveis com padrão de acabamento bom, ótimo. E assim com cada um deles. Então, eu tenho ferramentas para fazer isso. É isso que eu te ensino no curso. Você está entendendo aqui comigo, em menos de um minuto e meio, que é uma correlação parcial e como resolvê-la. Agora, como a estatística calcula a correlação parcial, eu não sei fazer. Eu tenho mais de 17 anos de avaliação. Eu não preciso disso, porque eu tenho ferramentas que fazem para mim. Eu preciso entender o que é correlação parcial e como resolvê-la se ela acontecer. E ela é um parâmetro obrigatório. Agora, como fazer os cálculos? Existe um estatístico que fez isso e colocou uma ferramenta para eu fazer, seja uma planilha de Excel ou um programa de computador. Você está entendendo, então, que eu tenho que usar a estatística como uma ferramenta e não preciso entrar fundo nela? Então, o Cresce Confess, de novo, eu tento não ser polêmico, mas nem sei se eu poderia falar, o Cresce Confess tem que parar de brigar. E ele já está parando de brigar. Então, lá em 2004, quando a norma foi lançada, o Cresce Confess brigou muito. Só que hoje não. Hoje, o próprio Cresce Confess está disponibilizando cursos internos, ensinando os corretores de imóveis a fazer avaliação por inferência estatística. Então, até um ano atrás, o Cresce Confess abominava inferência estatística. De um ano para cá, ele viu. Não tem jeito. Eu vou entrar nessa onda. E o próprio Cresce Confess está começando a ensinar inferência estatística. Eu falo isso que muitos alunos meus são corretores de imóveis e perguntam, professor, eu posso fazer avaliação de imóveis por inferência? Porque eu sou corretor de imóveis. E o Cresce Confess, isso até um ano atrás, tá, pessoal? Falava que eu não posso fazer por inferência. A minha resposta é muito óbvia. Sim, você pode. Existe uma norma técnica. Volto a falar que fala, ensina os métodos de avaliação de imóveis. Independente de você ser engenheiro, arquiteto, corretor de imóveis ou técnico, você tem que usar a norma técnica. E se ela fala de inferência, você pode fazer. É isso. Então, o Cresce Confess, por que agora a gente está no tópico, isso tem que ser deixado, tem que deixar de ser polêmica? Porque o próprio Cresce Confess passou agora a aceitar o método de inferência estatística. E ensinar para o seu pessoal em cursos internos. Não vou entrar no método que são cursos bons ou ruins. Não, não vou entrar. Tá? O que eu posso dizer é que o meu curso é o melhor do Brasil. E eu tenho que falar isso porque eu sei. Mas, se o curso do Cresce Confess, ele está passando a ensinar, é porque lá alguém virou a chavinha. Então, isso não tem sentido de ser polêmico. Ok?